Fala meu príncipe, uma transnadação mais uma vez, saindo da Berlinda para ir para o Colégio Gentil, onde irá pegar a imagem Nossa Senhora de Nazaré. Estamos no estacionamento do McDonald's e a Basílica passando. Um momento muito bacana, no meio das mangueiras, no município de Belém, no estado do Pará. Obrigado. Obrigado. Só de fato, porque já é final de ano. Não é isso, para se viver nessa galóia, não. Já foi possível. A gente não me for mais a galóia. Olha que difícil. Olha. Estou falando, mas estou frio, estou adorado, estou. Não, 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 não. A entrada ali, quando vai pegar a Avenida Nazaré, para a direita, é o Colégio Gentil Butempo, onde a imagem da santa original está. Agradecente a gente, acompanha até a entrada da Avenida Nazaré. O momento é lindo. Emocionante. Os brunaceiros, os brunheiros, se emocionam. O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil. Está bem próximo da Berlinda. Dindo proteção e bênção. E agradecendo tudo que alcançamos esse ano. Nossa, eu estou a 3, 4 metros da Berlinda. Meu Deus. Bem próximo da Berlinda. Bem próximo da Berlinda. Obrigado. Obrigado. Mais um ano. Mais um ano. Estamos aqui, atrás da Basílica, agradecendo. Muito obrigado. Estamos aqui, embaixo da Basílica, agradecendo. Estamos aqui, embaixo da Basílica, em 2024. E aí Vamos lá. Aqui.